A lua, a tupã, a coragem, a tocaia, o caçador A lua, a tupã, a coragem, a tocaia, o caçador Tribo! Piarua, Altana, rei, Piarua, Altana, rei, Piarua, Altana, rei O grande caçador Piarua, folha nas mãos Enche o jabás, para a grande celebração Tarantula, Piarua Fala com os ancestrais, porco do mato é quem traz Os caçadores da noite Piarua, Barimê, Piarua, Montanha Piarua, Aranha, posto de tanta Rogam as mulheres pelos seus maridos Chora o curumim Chora o curumim na popa-cuba Chora o curumim Dança pajé, corpo de anaconda Dança pajé, se arrastando pelo chão Dança pajé, senhor da caça e das plantações Dança pajé É, 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 caçadores de tarantulas Iê, 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 iê de celebração, Tarantula, Piaruá. Fala com os ancestrais, porco do mato é quem traz, os caçadores da noite. Piaruá, barimê, Piaruá, montanha, Piaruá, aranha, rosto de tanta. Rogam as mulheres pelos seus maridos, chora o curumim, chora o curumim na popadupa, chora o curumim, dança pajé, corpo de anaconda, dança pajé, se arrastando pelo chão, dança pajé, senhor da caça e das plantações, dança pajé. É, 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 caçadores de tarantulas. É, 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 é Obrigado.